É isso aí pessoal, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, mais um vídeo para vocês aqui de FIFA 20 Ultimate Team, pessoal, olha que interessante esses jogadores aqui ó, Rodrigo, um deles aqui tá, vamos lá no Rodrigo, tá, Rodrigo A, tá, é o segundo Rodrigo, Rodrigo, ah, vamos ver quanto ele tá aqui ó, 1.500, ó, 1.900, 2, 2 e 100, 2 e 300, ó, 2 e 300, tá, sempre vão no time também, legal, ó, 2 e 300, vamos considerar aqui 2 e 100, 2 e 100, ó, o lance legal, hein, 2 e 100, 1.500 seria bom, hein, ó, 1.300 já vou dar, hein, esse já vou dar, o que mais, tem mais alguns lances aqui, o bom é tentar ensaipar essas cartas, ó, 1.400, 1.300, tá, São jogadores muito interessantes para dar lance e comprar aqui, já compram e já vendam, tá, 2 e 200 seria um preço de venda lá, neste exato momento, esse Rodrigo tá muito bom, muito bom mesmo, tá, vamos ver lances aqui, como é que tá, 1.900, ó, já tiraram o meu ali, ó, tá, 1.500 ali, ó, já tiraram o meu ali, deixa eu ver mais aqui, ó, 1.400, né, ó, 1.300, aí vem, ó, 1.200, ó, 300 no livre aqui, né, Vou até tá aqui, ó, 1.500, ó, vamos dar aqui, 500, ó, tem mais aqui, ó, vou dar 500 aqui só para ludibriar o mercado ali, ó, 600, vamos ver se a gente vence aqui pelo menos um ou outro, tá, ó, tem vários ali, tá bom, o que mais, vamos lá, vamos seguindo aqui, ó, mais um aqui, e terminou, tá, praticamente terminou ali, beleza, Rodrigo é um item muito legal, esse daqui eu vou repetir porque tá muito bom, tá, já falei em alguns vídeos anteriores, anteriores aí, né, ele é muito bom, 3.100 ele estava, 1.300 não, 3.100, 3.200, ó, 3.200, 3.200 venderia, tá, tá vendo, tá, uns 50 e poucos ali, deixa eu ver aqui, 3 e pouco, vamos lá, vamos, ó, tem lances aqui, e logo termina, hein, ó, 3.200, tem pouco dele, hein, tem pouco, ok, o ideal tentar comprar mais barato aqui, já revender, hein, pessoal, comprar mais barato e revender o lance, tá, depende muito do momento que vocês estiverem fazendo ali, outro que tá bom aqui também, pra gente dar segmento aqui, ó, ô, danada, vamos aqui, ó, pessoal que tá chegando, vamos dar like, vamos dar aquele like, isso, olha, vamos dar aquele like lá, que o pessoal sempre esquece, né, ó, vamos passar só mais esse daqui, e eu vou passar por uns especiais, ó, Macho, esse mesmo, Valbuena, ele estava mais ou menos 2.200, tá, vamos ver, 2.100, aí, hein, uh, ai, caracoles, vamos pegar aqui, ó, pegamos esse aqui, ó, 1.200, tá, ele fica aqui no mínimo 2.100, 2.200, ó lá, já pegamos um azul até, hein, uau, hein, o CL, já vamos lançar ele, vamos lá, ó, 2 e, vou colocar 2.100, hein, colocar 2.100, pra mim tá bom, hein, uma hora, show de bola, hein, já vai, já vai, vamos ver que mais aqui, já faço aqueles itens lá, vendemos mais alguns ali, deixa eu ver, 2.100, já não tem, 2.200, ó, 2.200, 2.300, 2.100, vai, 2.100, venderia, esse a gente já foi, né, opa, vamos ver aqui, ó, 2.300, tá, ó, e, ah, mano, vamos ver, será que a gente consegue vencer esse, hein, ó, mais um aqui, ah, 9 minutos, vamos ver se a gente consegue, ó, 1.500, não, ó, o ideal é tentar isso aí pra aqui, será que eu consigo vencer aquele? já estão tirando lá, ó, vamos lá na frente, vamos lá na frente, estão tirando, ó, aqui, ó, vamos ver se a gente consegue brigar, tem mais um aqui, ó, Rodrigo, tá, vamos ver, hein, paiê é o próximo, tá, podem ver que a gente perdeu 1.300, 1.200, né, deixa eu ver, opa, vai chegar, hein, vai chegar, será? 2.300, ah, vagabundo, hein, vamos ver se a gente consegue vencer aquele ali, hein, 1.600, ah, já tá tirando ali, ó, vou deixar o último aqui, ó, ó, pessoal, vamos passando aqui, ó, paiê perdemos, perdemos, ó, ó, ó o paiê aqui, ó, 850, antes eu vou mostrar aqui quanto que ele tá valendo, tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, antes de mais nada, vamos ver se, ó, 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 mais um, ô, tá, tô falando que dá pra fazer coisa com isso aqui, mano, 2.200 dá pra vender, ó lá, ó, já snipei 2 dele, hein, 1.000 e 1.000 e 1.000 e 1.000 aqui, tá, já dá pra lançar lá, ó, 2.200, eu vou lançar, hein, 2.200, legal, dá pra vender bem aí, hein, ó, um paiê aqui, ó, quanto? 800, vamos ver quanto que tá o paiê nesse momento, tá muito bom pra vencer no lance esse jogador aí, tá, paiê, vamos dar uma olhada nele aqui, ó, opa, subiu, fácil, hein, ó, opa, paiê, vamos aqui, ó, 1.200, 1.200, mentira, hein, ó, 1.250 minutos, tal, 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 1.100, tá, vamos ver aqui, ó, 1.500, quantos tem, quantas tem? ó, já tem algumas aqui, 1.500, 1.300 hum, essa daqui tá muito barato, hein, vou pegar, vou lançar tudo 1.500, hein, vou lançar 1.500, ó, 1.200, essas 1.200 também tá barato, hein, vou tirar elas da frente aqui, ó, vou fazer um esqueminha aqui pra vocês, ó, vamos tirar aqui, cartinha que tá bom pra ganhar no lance, tá, vou tentar vender ó, tem uma ali, ó, tem uma ali, 900, eu vou dar, hein, vou dar esse lance aqui, tá vendendo por 1.500, tá, ó, comprei algumas ali, vou lançar tudo 1.500, beleza, só que eu vou colocar 6 horas, tá, ó, 6 horinhas aqui, 1.500, vou tentar vender todas por 1.500 ali, lembrando, ó, que essas aqui que eu comprei 1.200, eu comprei só pra tirar do caminho, tá, o ideal ali é comprar abaixo de 900, abaixo de 800, ó, ó, esse esqueminha aqui, ó, tá vendo, ó, agora essa eu vou colocar 6 horas, 800, é, vou colocar 1.400, tá, 1.400, vamos ver quais a gente venceu aqui, vamos lá, ó, vencemos algumas aqui de 1.100, tá, ela tava aqui batendo 1.500, 1.600, ela deu uma caída agora, na verdade lançaram algumas cartas a mais ali, e aí forçou o mercado a dar uma caída pra essa carta neste momento, tá, mas eu ainda vou manter aí o preço de 1.500 pra elas, tá, então aqui a gente pegou 1.100, agora sim, ó, 700, tá, que seria o ideal, tá, ó, 700, tá vendo, ó, lance, aí, ó, mais uma 700, mais uma 700, aí pegamos uma de 1.000 legal, 1.100, ó, 700, 1.000, ok, tá, 750, 1.000, ah, e 850, tá vendo, ó, show de bola, hein, pessoal, show de bola, eu vou, eu vou lançar daqui a pouco pra lá, vou jogar todas pra lá, antes de jogar as pra ir pra lá, pra começar a vender, tá vendo isso aqui, ó, quem tem poucas coins, quer começar aí 5, 10, 10 mil coins ali, pra poder fazer com os itens mais caros, dá pra você fazer esse filtro aqui, tá, Premier, vamos lá na Premier, só vira aqui, ó, fácil, hein, só vira, opa, só vira aqui, ó, Premier League, coloca prata aqui, ó, pronto, ó, já consegue encontrar várias aqui, ó, vende por, ó, tá vendo, ó, vende aqui por 500 coins nesse momento, o que você vai fazer pra você conseguir vencer, é, barato pra você poder vender por 500, deixa eu ver, 550 aqui, vai, tem momento que ela fica 800, ó, 550 consegue vender também, ok, 1x600, vamos lá, 600, ó, consegue vender também, viu, 600 consegue, tá no 50 ali, ó, consegue vender, uau, neste momento, tá, pessoal, pode ver o que eu tô fazendo aqui, ó, deixa eu ver, uma, duas páginas ó, 600, quase ali, 650, tá, mais 600 consegue vender, beleza, ó, fácil, hein, ó, show de bola, então o que vocês vão tentar fazer aqui, ó, fácil, ó, vem aqui, ó, dá lance até 250, 300 no máximo, tá, vamos lá, vamos pesquisar, ó lá, 200, vamos dar esse lance aqui, ó, tá, ó, mais um, vamos lá, só no lance, ó, 300, poderia dar, tá, vendendo por 600, vamos dar esse lance aqui, ó, ó, mais um aqui, ó, 350, 3 mil, ó, mais um aqui, ó, robinho ali, né, ó, mais, ó, 200, vamos dar um 200 aqui nesse coroa aqui, vamos dar aqui, ó, 300 nesse, e aí vai, FIFA Training, me mandando mensagem aqui, ó, dá mais esse 250, tchom, dá mais 300 nele aqui, tá, ó, mais um aqui, certinho, ó, mais um aqui, beleza, uns você vai perder, outros você vai ganhar, uns você vai perder, outros você vai ganhar, aí vocês vão ver aqui, ó, vocês podem dar um olhar, né, que a gente venceu, ó, lance de 300, tá, lance de 250, tá, no mínimo aí, 500, tá, no mínimo, ó, essa daqui até um, tá, um pouquinho mais, tá, 750, ó, 250, vencemos, ó, 250, no mínimo mesmo, hein, no mínimo aqui, 700, tá, ó, mais um aqui, ó, botão, é, 250, vende aqui, ó, 700, tá, ó, tem um lance de 400, ó, 800, então vende, tá, já vencemos, e aí tem outros filtros que a gente pode pegar, o Wolfman, a mesma coisa, tá, eu vou falar desses filtros aqui também, tá vendo que eu venci, venci por 850, olha quanto que tá valendo essa carta aqui, ó, 6.840, ó, tem uma de 200, eu não vou deixar não, hein, beleza, ó, 2 e 500, acho que é mais barato, acabou, 2 e 500 mais barato, tá, Wolfman, guarda essa carta, ó, já vencemos o lance, ó, vencemos uma aqui, ó, acabamos de vencer, tá, valendo, nós perdemos, então já vencemos uma que vale 600 coins, 550 ali, fácil, viu, pessoal, já dá pra converter, e as outras a gente perdeu algumas aqui, ó, tamo perdendo essa aqui, eu não vou disputar, tá, tem algumas que eu não vou disputar, ó, tem outras que tão tirando, tá, valendo assim, vamos tentar, essas aqui, ó, vou deixar, tá vendo, ó, poderia brigar ali, ó, que tá no, no lucro ainda, tá, ó, ainda tô vencendo essa aqui, essa aqui não, ó, tá, 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 tá setecentos e cinquenta, seis mil e quatrocentos vamos ver aqui, ó, mais uma, vamos colocar mil e trezentos nessa o que mais? ó lá, mil, beleza, essa vai mil e quinhentos o que mais? setecentos beleza, mil e trezentos, tá bom dá pra vencer no lance, hein, pessoal lance, tá? essa aqui, mil e cem, mil e quinhentos nela mesmo ganhar um pouquinho de lucro sabe que a cada venda aí, desconta cinco por cento e aí, tá? na sua venda então, cautela sempre aí no seu trade, ó, mil e trezentos ganhamos por setecentos, ganhamos tá? no lance, mateus me chamando pra jogar ali, fortnite vamos aqui no mil e quinhentos pessoal, pode me adicionar ali, hein a gente faz aqui, ó, trade trade só é uma hora uma hora e meia por dia, tá pessoal, que me adiciona, já consegue ver lá, consegue visualizar, ó, não tá online, não tá online, vocês vão ficar sabendo, tá? essa conta é só pra trade beleza? a conta que eu jogo, Ultimate Team é outra conta, tá? essa conta eu jogo o Pro Clubs e jogo, é... e faço trade aqui no Ultimate Team, beleza? FIFA 20 show de bola, hein? muitos países a gente pegou aqui, hein? mas a gente não tem muito tempo aí pra fazer trade, então a gente lança as cartinhas, enquanto a gente tá gravando pra vocês, a gente tá fazendo, tá? pode ver que a gente já conseguiu bater dois milhões e pouquinho ali, só no trade consolidado ali, uma hora, uma hora e meia por dia só, e quando dá quando dá, ok? então vocês podem ver que é uma boa marca ali, né? ó, vamos dar uma olhada aqui nos vendidos, antes de mostrar os vendidos, vamos vir aqui, né? vamos vir aqui, aqui esse filtro vocês já viram, tá? básico, legal? vocês vão aqui, ó, vai nesse filtro aqui, ó, vocês já devem ter feito, né? vai no ouro, ouro, né? bom, desliga, e aí você vem aqui, ó pronto, Borussia, o mínimo desses aqui, ó é, o ideal é tentar vencer no lance não conseguiu, vai aqui, ó e vamos tentar ver mil e trezentos se tem ó, tá nos quarenta minutos, tudo bem vende, mas vamos baixar pra mil e duzentos então já não tem, já não tem aí vamos tentar eslipar, hein? ó, 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 mil, ah, vou pegar, hein? ó, acabamos de pegar uma aqui, ó pode lançar mil e trezentos, pode lançar mil e duzentos tá no lucro, tá? ah, lucro pouco, porque a gente pegou aqui é muito próximo ali, tá? mil e tal, eu vou lançar mil e trezentos nela aqui o ideal é fazer esse filtro e pegar mais barato, tá? pegar sempre mais barato, ó a gente pode até entrar aqui novamente vamos liberar essas cartinhas aqui, ó tá vendo essas aqui, ó? lembra que eu falei pra vocês vencer e já vender? vou colocar uma hora trezentos, quinhentos e cinquenta temos que valem um pouquinho mais caro, tá? vou colocar até seiscentos aqui só pra vocês verem lá que consegue sair, tá? e a gente conseguiu vencer no lance, beleza? tem momentos aí que você consegue guardar essas cartas aqui e consegue vender até mais caro nos DMEs ali, tá? é uma boa pedida também uma boa sugestão certinho? ó, o Ruthman, vamos vender aqui esse aqui, ó ó, dois e quatrocentos, tá? vou vender ali, ó oitocentos nós compramos vou mostrar esse filtro pra vocês, tá? ó esse daqui, ó compramos por dez mil, vamos ver quanto tá? vamos ver aqui, ó quinze, treze até onde? treze, acabou de sair treze, quatorze não tem mais, hein? eita, danada vou colocar treze também ou não? vou colocar treze também vou colocar seis horas, hein? vamos ver qual que vai sair a nossa ou a do cabra primeiro, hein? Rodrigo, a gente tá vindo ali vamos voltar aqui ó, filtro outro aqui, ó vamos ver aqui, outro time aqui ó, pronto esse daqui, ó mil e duzentos não tem mil e quatrocentos não tem olha só olha só ó, acabou de encontrar esse daqui, hein? que é o goleiro lá esse daqui só tem um goleiro, hein? só tem um goleiro nessa aqui tá? mas aí vocês vão no prata agora sim, hein, mano? agora sim deixa eu ver aqui dois não ó olha só olha os pratinhos aqui, ó vamos ver quanto que ela tá, ó ó quatro, ó o mais barato pode ver que tem muitas opções de prata aqui, ó tá, ó tem opções aqui de prata, hein? ó mais um ali tá? então dá pra vocês sentarem e fazer esse filtro aqui, ó quatro e pouco é mais barato, né? deixa eu ver quatro, quinhentos pratos olha lá, ó tá? tem tais não e pá aqui, ó tá, ó eu tô no XB opa, caiu uma ali 700, 800 com certeza daria pra eu comprar a mesma coisa, pessoal a mesma coisa nos bronzes, tá? vamos dar uma olhada nos bronzeados vamos aqui, ó três acho que três tem bastante ó olha só olha só é ele mesmo, ó tá? então, ó já deu um lance aqui, ó capaz de eu vender, hein? capaz de eu vender aquela minha lá dois e quatrocentos, tá? capaz de eu vender aqui, ó já vou dar uma certa olhada ali tá? então dá pra fazer esse filtro aí lógico, vocês vão tentar aí em vários times ali, ó então, ó esse é um time bom tá? esse daqui também ok? esse daqui é bom sempre filtro ouro, prata e bronze, tá? ó, esse também é bom vamos ver o que mais aqui tem ó, esse é bom esse daqui também é bom e é isso aí tá? então dá pra fazer vários filtros aí ainda tá valendo bem aí Borussia aí o mínimo ali bronze dele é 2200, tá? é... ouro 1200, 1300 beleza? então dá pra fazer ó se liga nessas cartinhas aqui, ó dá pra fazer um look legal a tarde aí, tá? ó comprou, vendeu, beleza? ó essa é uma delas ela tava aqui mais ou menos mais ou menos 31 vou puxar aqui, ó 31 ver se tem ó ó olha só olha só cartinha bem bonitinha, tá? amarelinha ali eu gostei, hein? gostei dessas cores ali, ó o que vocês vão tentar fazer? ó tá vendo que é 31 vende, né? ó lance tem direto aqui viu, pessoal? lance é melhor a noite ali vencer ou no compre é... comprar e vender tá? comprar e vender aqui e aí durante a tarde, ó tem uma de 29 ali tenta design, pá, né? deixa eu ver aqui, ó ela tava ela tava aqui mais ou menos 31, ó já tem uma ali, tá? vamos tentar descer uma aqui, ó pronto essa aqui aí, ó vocês podem tentar aqui, ó não dei lance nem nada, tá? só marquei ó só tentar aqui comprar aqui, ó dá pra pegar bem barato, tá? eu peguei uma é... agora há pouco bem baratinho já mostro pra vocês ali nem sei se vendeu se vendeu tamo no lucro, tá? e da outra também qual que é a outra? essa é uma delas tá? vou entrar aqui, ó só pra ficar fazer nossa thumb beleza, ó uau, hein? show de bola e a outra qual que é? essa daqui, ó Juan mesma coisa, hein? saindo demais ali, ó Juan J coloca J acertou Juan Jesus quanto ela tava? 37 é um pouquinho mais caro essa, hein? 37 37 vou colocar aqui, ó vou colocar aqui em aberto só pra aparecer aqui tal legal aí, ó show de bola tem uma de 33 ali, hein? vamos lá filtrar? vamos lá vou... vamos correr aqui que eu não quero que esse vídeo fique extenso 37 vamos lá 35 opa 35, hein? vamos ver 37 que você já baixou opa olha lá, hein? 37, hein? vamos ver 38 então se tiver 38 eu compro aquela, hein? ah não já tem bastante aqui 38 tem muito não, hein? tem uma página só então 37 o ideal aqui, pessoal ó tentar comprar o mais barato tá? 28 sempre tem 25 ali você consegue pegar algumas, tá? e aí já vende, ok? carta bem legal aqui pra fazer trade comprou, vendeu, hein, pessoal? bem interessante, hein? carta diferente ali, né? ó então vale a pena fazer eu já vendi uma outra ali, ó vocês podem ver, ó vou entrar aqui nos vendidos pra você ter uma ideia, ó já vendemos uma 31 já vendemos essa daqui 36 e 750 ó o Lukaku ali, ó comprado 9 e pouco, tá? já vendemos 9 e pouco na verdade essa carta aqui ela tava acho que 10 vamos ver se dá pra acho que não dá ela tava 9 quase 10 acho que tava 10 mil coins, tá? porque o filtro que eu fiz dela era pra encontrar as especiais aquelas stars, tá? e aí acabou encontrando essa daqui a gente comprou e já revendeu, ó já deu certo beleza? sendo que é o mesmo over da ouro lá bom, aqui aquele filtro que nós já mostramos tá vendo, ó comprando barato e já vendendo ó, um paie já foi ok? 1500 logicamente vocês vão tentar ver o momento que tá ali opa, tem muitas 1500 vocês não vão vender por 1500, tá? vocês vão baixar 1400 tem bastante? 1300 vocês podem ver que eu venci várias por 700 se eu lançasse a de 1100, 1200 eu já estaria no lucro beleza? mas eu lancei no mínimo 1300 no mínimo aqui é, trade de ontem né? vídeo anterior quem acompanhou já viu aí dá pra comprar 350 e já vender tá? ó, Valbuena acabamos de comprar e vender compramos barato e já vendemos né? outro aqui, ó mesma coisa tá? vídeo de ontem ó o Léo aí, ó 3 e 100 tá? comprado barato hein? tanto compro tanto no lance aqui de ontem os argentinos aqui também ó lembra desse daqui ó alemão mas ó já chegamos nos chineses lembra do filtro chinês de ontem lá? tá na descrição aí, hein? quem perdeu acompanha, ó olha só vale muito a pena fazer com os chineses hein, pessoal lia a chinesa aí vem aqui, ó acabamos de vender hein? tá? aquele filtro lá na Premiere tá vendo? ó, 800 e aí tem mais um aqui, ó 1200 ó tem um Dávila ali ó, China China uh, olha aqui ó o que eu falei ó, já vendeu tá? 800 coins 800 tá? o mínimo dos bronzes ali nesse time tá 2400 ó, o mínimo tá? e já vendeu beleza, manos mano, dá pra fazer coins ali, hein? dá pra fazer muitas coins, ó deixa eu ver vencemos algumas acho que não aqui a gente perdeu todos vamos zerar aqui pronto ah, tô perdendo uns ali e o Rodrigo ó não vou disputar não, mas ó tô perdendo os Rodrigo aqui, hein? esse aqui vale a pena pessoal isso aqui tá 2 e 100 2 e 200 no mínimo no mínimo aqui já vendeu tudo, hein? ó, o caco ali tem mais coisa aqui, ó deixa eu ver parece que subiu mais um ali deu certo, hein? esse aqui show de bola então é isso, hein pessoal vamos ver aqui, ó é outro jogador que eu tô de olho vamos ver se tem 37 30 e 35 ainda, tá? ó nossa, caíram 3 agora de 36 aqui, ó meu Deus, hein? se ficar compra barato, hein pessoal se ficar 28 25 comprem se eu comprei dá pra vocês pegarem também, ó tô tentando ver aqui se aparece, tá? depende muito do momento do horário ali, né? vocês vão não vou ficar muito tempo aqui, não vocês vão tentar se vocês quiserem lá tem que ter coins, tá? pessoal é vamos ver se aqui, ó é aquele que a gente lançou lá, hein? ó aquele que a gente lançou vamos ver quanto ele tá aqui, o mínimo dele eu já tinha uma de 13 lá, ainda tem, ó ainda tem uma de 13 ali ó 9 e pouco, ó essa carta aqui tem pouca, viu, pessoal? mas o pessoal lança muito barato aqui ó 15, 13 aí não tem mais, hein? pois vai vender a minha compramos por 10 também mas esse jogador aqui, ó vamos tirar aqui, ó vamos colocar aqui, ó Y lembra que eu falei desse jogador aqui, ó ele mesmo, ó ó ele já tá quando, ó vou comprar, hein? pesquisei 1200 achou uma de 900 tá bom, hein? lembra que eu falei comprando esse daqui por 350? quem acompanha os vídeos vai saber, hein? vai lembrar que eu falei olha lá, ó olha só ele já tá 1500 aqui, ó ó tem um ah, vou dar, hein, mano o ideal era comprar tudo por 350, tá? tem mais um aqui e tal ela tava todas 350 beleza? quando eu falei agora já tá 1500 aqui pra vender, tá? 1400 vende, ó porque não tem acho que não tem nenhuma aqui, deixa eu ver ó, tem um opa hum, delícia 600, hein ah, deu deu ban aqui mas comprei, hein comprei de 600 vamos voltar aqui só pra gente lançar aquela lá tá? e pra ter oportunidade vocês darem like também, tá? ó ó, ó lá o que o carinha falou ó, não tá mais disponível tá inscrito ali é nos packs, hein vamos ver aqui vamos gerar esse bicho opa, opa pronto vamos entrar já vamos vender o nosso lá então todas que eu mostrei aqui dá pra pegar barato ó lá, ó a mensagem lá não está disponível ó lá, ó não está mais disponível tá vendo? vamos já lançar isso aqui vamos lá pronto 1500, né? vamos lançar 1400 aqui, ó colocar 3 horas nessa ó, 600, hein o ideal era lançar ali, tá? a gente já conseguiu comprar, ó 1500 vou colocar 6 horas aqui já vende beleza? carta bem legal aí, hein bem legal mesmo dá pra fazer muitos trades ali muitos trades vencemos alguma outra? deixa eu ver não, né? estamos perdendo estamos vencendo essa aqui e perdendo as outras legal acho que está bom, né? de itens aí depois a gente vem com mais jogadores atenção naqueles que eu te falei tá? principalmente nesses aqui, ó principalmente nesses aqui tem momentos que você encontra muito barato aí, ó então coloca Doom isso aí, ó um é esse aqui, ó tá? vamos lá 31 33 tem bastante, né? deixa eu ver ó quem tem, ó 31 já nem tem, hein? 32 agora deixa eu ver lance aqui vamos ver como é que é vamos ver a situação dos lances desses aqui aqui vamos lá vamos aqui nos pronto, vamos ver ó apareceu ó 18 vou dar, hein? vou dar esse aqui ó tem um de 10 ali vou dar esse aqui bom é dar e deixar, hein, pessoal ó tem um de 20 ali ih mais 22 horas deixa, hein? vamos tentar vencer esses aqui tá? e o outro, logicamente, né? o Juan Juan sempre dando algumas coisas pra nós aqui, ó coloca Juan J já acha, tá? vamos ver aqui o precinho de venda dele 37 vai que surpreende aqui a gente comprar um barato aqui agora ó 36, hein? beleza tem lance vamos ver como é que tá a situação dos lances aqui 36, tá? vamos aqui vamos aqui pronto 25 ó ah 10 horas vamos colocar mais um pouco aqui 31 vamos ver como tem ixi acima de 10 vários lances, hein? bom tem que acompanhar, hein, pessoal melhor horário ali eu dei alguns lances ó já vendeu mais alguma coisa o que foi, hein? agora pra achar ah mais um paillet 1300 lembra que eu lancei 1300 1400, 1500 1500 então eu já tava vendendo os paillet ali tá bom, pessoal ó fantástico é vamos tentar lucrar aí quem não deu like dê seu like deixa seu comentário aí tamo junto, hein? Deus abençoe tchau é isso aí uma pausa rápida no vídeo pra te convidar lógico você que tá gostando do vídeo deixe seu like olha só confira vê se você já deixou um like se não clique é rápido fácil e gratuito like no vídeo outra coisa você que é novo tá gostando você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né? já clique em inscrever-se aqui embaixo é gratuito assim como todo o nosso conteúdo pra você 100% gratuito e você que gosta muito do canal quer deixar os comentários deixe aí embaixo algum comentário que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos falou